Aí tem uns dublês aqui de Terezinha que não fica me ligando, rapaz, para com esse negócio de dublê, rapaz, que a gente vai te ajeitar, ajeitar o quê? Cês não tem nem pra você, rapaz, só vive de aparência, não morre de fome, que mora com os pais ou com as mães, só as misérias, não puderam te ajeitar, ajeitar o quê que cês não tem?